A dança para mim é liberdade, é o amor em forma de liberdade. Eu fiz muitas amizades, são pessoas valiosíssimas na minha vida hoje, são pessoas espetaculares, profissionalmente e também no relacionamento. Procurando uma outra forma de atividade física, fazer outras coisas, fazer pilates, corria. Mas eu sempre gostei muito de dançar e eu consegui depois ver que a coisa foi um pouco mais além. Hoje elas são mulheres maravilhosas. Então não foi só uma atividade física, depois eu me vi num lugar assim que eu pudesse, e é uma extensão da minha casa mesmo, a casa da dança. Me ajudou a me, na dança, ter um lugar na dança, porque eu tinha um lugar no que eu achava que era o meu lugar. Mas o meu lugar é aqui na dança também, né? Por que não? A gente também tem os desafios, né? Você se superar, você, no meu caso, então vê que eu consigo, que eu tenho os meus desafios, minhas dificuldades, que fazem parte da vida, né? São desafios que você encontra normalmente no dia a dia. A gente conseguindo superar esses desafios, você transporta um pouco para a vida também, é inevitável, né? O que é isso aí? A CIDADE NO BRASIL